Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Depois de notícias bombásticas sobre a BlackRock ter vendido ações no vídeo que eu fiz para vocês na madrugada, porque aqui os vídeos não param, se é que adia a decisão sobre ETF de Ethereum e da Grayscale. O que isso pode impactar o mercado cripto? Acredito que agora entramos numa nova narrativa, onde que já meio que precificamos a alta e aprovação de ETF em partes no BTC e já já a narrativa muda para a Ethereum. Por que para a Ethereum? Com a eminente aprovação do ETF de Bitcoin, o Ethereum pode ser o próximo na linha de frente. Então, muito do capital do Ethereum, do Bitcoin, vai fazer um ciclo de sair do BTC, ele deve tentar lateralizar em algum ponto, 44, 40, 38, essa região se torna uma região importante e o dinheiro pode estar migrando para o Ethereum, onde você pode pegar uma simetria. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, que eu vou trazer informações aqui de Lorena Amaro sobre esse ETF de Ethereum, que foi, por enquanto, adiado. Então, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, que nós sempre falamos, adiou sua decisão sobre aprovar ou desaprovar o fundo negociado em bolsa de ETF de Ethereum. Lembrando que, se tivermos aprovação do fundo do ETF de Bitcoin, provavelmente demos o Ethereum. Por que, pessoal? O mesmo protocolo de pedido, o mesmo embasamento sobre a solicitação de ETF. Por isso, eles solicitaram e estão entrando de cabeça no Ethereum agora. Ele foi proposto pela gestora de ativos Great Scale. Com isso, o regulador estadunidense só deve tomar uma decisão oficial sobre o ETF em janeiro de 2024, onde muitos acreditam que, no dia 10, quando aprovar o BTC, pode, tem uma pequena chance, não tão grande como a aprovação do Bitcoin, de já aprovarem do Ethereum também. Coisas que nós não acreditamos, mas estamos acompanhando. A SEC informou, então, no dia 5, via comunicado, que estava prorrogando o prazo para a decisão em 45 dias. Então, 45 dias, ou seja, a próxima data de aprovação de limite do ETF de Ethereum é dia 25 de janeiro, tornando janeiro um mês que pode ser explosivo com a aprovação de ETF de Bitcoin e de Ethereum. Prestem atenção. Dica para vocês sobre análise sobre notícias impactando mercados. Se no dia 10 aprovar o ETF de Bitcoin, pessoal, já pode se preparar que o Ethereum vai subir também, porque vai ter muita chance de ser aprovado. Então, esse pode ser o momento que você está tomando posição no Ethereum e já que ele subiu menos que o Bitcoin. O regulador ainda afirmou que precisa de tempo suficiente para poder considerar o pedido. Lembrando que, nos últimos dias, a BlackRock agiu meio que por baixo dos panos, vendendo a ação de um ETF que não foi aprovado, contratando pessoas para gerir esse fundo. Então, a comissão considera apropriado designar um período mais longo para poder tomar medidas sobre a mudança, pessoal. De regra, proposta, ou seja, ela está falando assim, vamos estudar um pouco mais. Não estou negando, mas eu quero entender como isso vai funcionar. Para que tenha tempo suficiente para considerar a mudança de regra proposta de questões nela levantadas, disse a SEC. Mas lembrando, pessoal, que a Grace Kelly já existe. um ETF de Ethereum, eles vão fazer a mudança. Mais um pedido de ETF, adiado pela SEC, entra para a lista aí, esperando a aprovação. De acordo com a análise da Boom Black, o James Savert, que sempre eu trago informações para vocês, esse adiamento já era esperado. E é completamente normal à medida que eles também adiaram o do Bitcoin. Então, não tem lógica de aprovar o do Ethereum primeiro e não aprovar o do Bitcoin. Seria uma loucura no mercado. Recentemente, então, a SEC também adiou decisão sobre aprovar ou não o ETF da Nasdaq Ethereum, da gestora brasileira Hashtags. Esse fundo, negociado em bolsa, planeja manter contratos de Ethereum. Outras empresas também pretendem lançar ETF de Ethereum à vista, incluindo BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, porque ela tem quase certeza de uma aprovação do BTC. Senão, ela não soltaria um ETF de Ethereum. Em outubro, a Grace Kelly apresentou um formulário 19B4, que eu já expliquei para vocês como funciona, junto com o S1, que é uma adequação também, para converter seu Grace Kelly e Ethereum Trust, como eu falei que já existe, em um ETF à vista, onde traz menos impacto, porque já existe um ETF, um modelo que ele vai passar a ser à vista. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo Tefai. Cupom de desconto para vocês ao escanear, entra lá. E é esse caso que a SEC está avaliando atualmente. Hoje, o Trust da Grayscale é o maior veículo de investimento em Ether do mundo, com 5 bilhões em ativos sob gestão, representando 2,5 de todo o Ethereum em circulação. E o ETF de Bitcoin? Como fica? A SEC já aprovou vários ETFs de futuro de Bitcoin, Bitcoin alavancado e também de Ethereum. Contudo, não aprovou até o momento um fundo negociado em Bolsa de Bitcoin à Vista, que pode ser aprovado em 10 de janeiro. A agência de regulação, então, vem conversando e alega preocupações com fraude, manipulação de mercado e segurança dos investidores. Mas essa frase aqui, regulação e preocupação com fraude, já está sendo colocada à prova. No momento que a BlackRock faz um teste em 27 de outubro, vendendo 100 mil dólares em ação para um investidor externo, eu já expliquei no vídeo para vocês, vou deixar no final, porque é muito importante, nenhum canal trouxe essa informação, eu consegui trazer para vocês, já testando o custodiante, a venda, a movimentação junto da SEC. Por isso que tivemos algumas reuniões. A Grayscale é uma das empresas que tenta lançar o produto. Na verdade, a gestora deseja converter o Bitcoin Grayscale Trust, o GBTC, que está só com 8% de variação perto do preço original do BTC, essa variação já teve aí de 40% em um ETF. Inicialmente, a SEC reprovou a migração, mas teve uma ordem gestial que fez ela reprovar, para ela voltar atrás e avaliar o que ela decidiu. No entanto, a gestora entrou na justiça, como a gente já trouxe o vídeo no canal, contestando a decisão e teve uma vitória, com o tribunal chamando a decisão da SEC de caprichosa. Dessa forma, o regulador dos Estados Unidos terá que reavaliar o pedido, aprová-lo ou então reprová-lo por outros motivos diferentes do inicial. Coisa que ela perde força à medida que o ETF de Bitcoin da BlackRock vai se encaminhando, o de Ethereum também. Vamos aguardar aí que janeiro vai ser um janeiro bem explosivo, na data de 10 e dia 25. Coloca na sua agenda, porque o mercado vai se movimentar. E pensa no que eu falei para vocês sobre avaliar o impacto de um ETF de Ethereum, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, sempre trago informações para vocês aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera. Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.